Pessoal, um dia eu passei na sua casa Você quer conhecer minha casa? Quer ela agora? Sim, sim E como é que fica aí? Está de carro aí? Sim, senhor Vamos lá? Você vai comigo agora, pode ser? Pode ir comigo? Vamos lá Pessoal, também quero ir Você deve manter ele? É A filha do Bolsonaro levou eu para muitos lugares Falando nisso, agora já estou ficando com vergonha A gente conheceu ali o fundo, a piscina, conversou um pouco com ele, ele mostrou a sala ali da residência também Eu gostei muito, e olha, 500 emas, lá na casa, deu muito, né? Deve ser bom demais Eu gostei, foi da piscina, eu gostei, foi porque lá tem muitos animais, parece um sítio Eu não conhecia a casa toda, mas lá tem sala de joga e cinema, sabe? E também tem um lugar, sabe? Aquele lugar de fazer exercício Eu gostei